Transportei o Eusébio para lá e para cá, para lá o levei, lembram-me que o levei o Fábio Coentrão e para cá lembram-me que trouxe o Eusébio, mas os outros não sei bem porque o carro que eu tinha era tapado e eu acabei por não ver bem quem é que veio nem quem é que foi, mas o Eusébio eu sei que o levei. Eu levei o Cristiano Ronaldo, o Bruno Alves, o Bruno Morelos e o Fábio Coentrão também o levei ao troço. Peter Pereira e Luís Santos recordam a despedida de óbitos há dois anos, antes do Euro 2012. Passeio dos charretes, contacto com a população local e claro, com os turistas. Pedi autógrafos a quase todos, tenho autógrafos deles de quase todos. Foi um momento importante? Foi, bastante, muito emocionante. Pronto, eu vibro muito com o futebol, porque eu gosto muito de futebol e com a seleção então. Eu não estava cá há dois anos, mas sei que desde que eles vêm para cá, que há mais pessoas a perguntar onde é que fica, o campo de treinos, e acho um bocadinho logo aqui ao lado, que ainda é um bocadinho distante. Óbides gosta de se descrever como talismã para a seleção nacional desde o Euro 2004. Tem sido passagem habitual, antes de grandes competições ou em estágios para jogos particulares. Desta vez, o estágio da seleção nacional não termina em óbitos. Entre Cascais, Lisboa e Estados Unidos, a preparação é repartida por quatro locais diferentes e a equipa não parte daqui diretamente para o Brasil. Por isso, não vai haver despedida oficial nem passeio dos charretes. Ainda assim, a Vila de Óbides agradece a presença da seleção. Há muitas vontades, mas nós temos que perceber que a exigência da prova e a exigência pessoal e individual de cada um daqueles atores é grande e, portanto, deixamos-nos concentrar naquilo que é o essencial deles para que nos possam dar estas alegrias. Boa tarde, Portugal! A Vila mantém a rotina pacata, quase indiferente à presença de Portugal. Aqui estão perto. Algumas pessoas perguntam se temos camisolas ou cascóis. Turistas, sobretudo? Os turistas, sobretudo. Faz com que o turismo rode mais um bocadinho. A nível de vendas, não tanto assim, não é? Mas é uma mais-valia para o turismo. Há mais perguntas sobre isso, mas o movimento é mais ou menos o mesmo. A acalmia pode alterar-se quando Cristiano Ronaldo chegar. É que a presença do melhor do mundo promete atrair muito mais turistas e jornalistas a óbitos. Filipe Pereira, Jorge Oliveira e Ricardo Terreiro, SIC.